Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Mon e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem reutilizar variáveis dentro dos tópicos, dentro do nosso chatbot, reutilizar variáveis e até mesmo obter variáveis externas. Então, essa é uma funcionalidade que a Microsoft lançou recentemente. Estou aqui na página da documentação oficial, onde ela atualizou dia 27 de 5 de 2020, foi a atualização dela. Basicamente, as variáveis, então, para você que não conhece muito sobre variáveis, toda vez que você faz uma pergunta para o seu chatbot, qual o seu nome, qual é o dado que você deseja fazer o agendamento ou qualquer outra coisa assim, ele responde com uma variável. E essa variável você consegue reutilizar ela e agora não só reutilizar dentro do próprio tópico, que é dentro do mesmo assunto que você está tratando, mas também passar para outros tópicos, fazer utilização em outros contextos, obter variáveis externas, então, isso é muito interessante. E esse anúncio, eu vou colocar essa documentação no link para vocês, na descrição do vídeo, mas vocês conseguem acessar e é muito legal, vou mostrar na prática, então, como você consegue fazer a reutilização. Então, aqui a gente está dentro do nosso Power Virtual Agents. Vou criar um novo tópico, então, estou em um bot padrão aqui, tópico de variável, vou colocar o nome dele aqui. A inicialização dele vai ser nova, variável, teste ou implementação, alguma coisa assim. Beleza? Então, cria umas frases, ou então, para o nosso aplicativo, no nosso chatbot, dentro da nossa customização. E dentro dele, por padrão, ele vem uma mensagem aqui, podemos... vamos deixá-la aqui por enquanto. Quando a gente fazia uma pergunta para o nosso usuário, ele sempre vem com esse variável aqui, que é a variável por padrão. Mas agora, se você colocar o nome da pergunta aqui, o nome, seu nome. Qual o seu nome? Vou colocar do tipo usuário, manda toda a resposta. Quando a gente clicar, vem aqui, ele abriu um painelzinho só para a gente digitar o nome, é só era possível fazer isso. Agora, quando a gente clica, a gente pode digitar o nome, então, colocar nome, usuário. Não só isso, ele também, você consegue ver aonde que está o destino dele, caso você esteja em outro cenário, ele foi criado o nome do usuário aqui, mas eu quero acessar em outro lugar. Então, você clicar nesse botão, ele vai redirecionar para você. E você pode limitar o seu tópico, a sua variável, somente ao tópico, então, tópico de variável, o nome do usuário só vai ser usado aqui, ou não, eu quero usar ele fora, posso também. E para o bot, então, no cenário tópico, só ali dentro ou fora pelo bot. E ainda nós podemos fazer um uso externo, então, esse uso externo, se você está usando o seu site customizado, e lá dentro você tem o nome do usuário, você já quer pegar esse nome para usar dentro do seu próprio chatbot, você consegue fazer reutilização, e isso é muito interessante agora nessa nova versão. Por padrão, eu não vou habilitar, porque eu não vou publicar esse meu bot externo para fazer a publicação, mas caso você fosse usar, depois eu mostro para você como você utilizaria. Vou selecionar, então, o bot pode usar em qualquer lugar, vou fechar aqui, vou colocar qual é o nome do usuário aqui, beleza? E vou redirecionar para um outro tópico chamado lição aqui, só para a gente, vou adicionar go to topic, vou redirecionar, então, para a lição 1, só para vocês verem que é possível, então, você transicionar, então, variáveis agora entre ambientes, entre tópicos, né? Salvamos, vamos acessar os tópicos aqui, lição 1 que a gente redirecionou, vou abrir a nossa lição 1 aqui, beleza? Então, aqui ele está falando algumas informações, vamos supor que a gente quer o nome do usuário aqui antes desse texto, simples, ó, como é variável de bot, a gente consegue reutilizar em outros lugares, coloquei o nome do usuário aqui, ó, colocar vírgula aqui ainda, depois o nome dele, Beleza? Vamos salvar essa informação, então. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar, se a gente mandar aqui, ó, teste, ele vai falar qual o seu nome, vamos abrir aqui, ó, se a gente abrir aqui, ele vai falar nome do usuário, vou falar Renato, legal, ó, aqui, ó, ele falou, mandou Renato, e depois ele redirecionou, então, para outro tópico, e no outro tópico, ele automaticamente colocou Renato, então, como o nome aqui, ó, que a gente está fazendo a utilização, vamos abrir ele aqui, então, cliquei aqui, ele abriu o nome do usuário, ele abriu esse tópico, né, fazendo a utilização, e ele apareceu, então, o nome do usuário aqui, então, a gente consegue visualizar que essa informação está sendo preenchida, ó, ele fala, nesse tópico não tem nenhuma variável, então, você pode ver que não tem nenhuma variável nesse tópico aqui, aqui, mas, mesmo assim, ele acabou mostrando o nome, porque ele transicionou entre tópicos aqui, aí você conseguiu visualizar, então, uma informação que vinha de outro tópico, se a gente acessa o tópico anterior, ele fala, ó, variável, é chamado bot nome usuário Renato, beleza? Agora, vamos supor que você quisesse, então, fazer a utilização desse negócio externo, dessa variável externa, simples, basta habilitar aqui, então, aí, outra funcionalidade legal também, é que você consegue ver com quem está usando essas variáveis, então, aqui a gente consegue ver aqui embaixo, ó, use it by lição 1, então, a gente consegue ver que ele está usando em outros lugares, e a gente clica aqui e acessa essa informação. Ah, para usar externo, então, é só habilitar aqui, vou fazer, vou salvar, vamos vir aqui em canais, por quê? Não vou fazer a publicação e a utilização dessa variável externa, mas, caso você fosse utilizar, vamos supor que você esteja no seu site customizado, você tem essa URL aqui, ó, de todo o seu bot, então, aqui tem todas as informações daquele seu bot, se você abrisse, seria mais ou menos assim, ó, você colocaria ponto de interrogação, o nome da nossa variável, qualquer nome, vamos acessar aqui, teste, o nome da nossa variável, ela se chama nome usuário, então, nome usuário, você simplesmente colocaria nome usuário, e o nome do seu usuário aqui, ó, no meu caso, eu não estou fazendo a utilização, esse aqui é um site, não está publicado no bot, também esse site da web, né, mas, se você fizer a sua utilização dessa forma, sempre usa, ponto de interrogação, o nome da sua variável é igual, o nome Renato, caso você tenha mais de uma variável, e comercial, segunda variável, exatamente igual, como está escrito, e o valor da sua segunda variável, então, dessa forma, você consegue trazer valores externos, e usar dentro do seu próprio chatbot, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aí, se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo, e deixe seu feedback também, é muito importante, muito obrigado, e até a próxima. e até a próxima.